Prefeito, com a avaliação que você faz dessa cavalgada na sua 17ª edição, junto com o aniversário da cidade. Pois é, uma cavalgada como essa só vem a brilhantar qualquer festa, qualquer aniversário. Olha que foram compradas mil e duzentas camisas e não sobrou uma sequer. E todo mundo em paz, aí a presença do policiamento, do cerrado, mas até agora não houve um acontecimento que abonasse a festa, que tivesse algum problema para a festa, nada. Ótimo, beleza, e só vem a brilhantar. Próximo ano será melhor ainda, é a primeira cavalgada que eu pego, hein? Se essa foi boa, a outra será melhor. É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa Abra o seu coração E deixe de cara amarrada Arrei o seu cavalo, amigo e amiga E vamos nós pra cavalgada Arrei o seu cavalo, amigo e amiga E vamos nós pra cavalgada No lombo de um bom cavalo De um burrico ou de um jumento Venha se juntar a nós Não tenha constrangimento No estalo da ferradura Deixa a poeira subir Cavalgada é festa boa Pra quem quer se divertir Cavalgada é liberdade Cavalgada é terapia Cavalgada é amizade Cavalgada é alegria Cavalo é minha grande paixão Cavalgada é o que mais gosto na vida Não tem hora de chegada ou partida Cavalgada é o que mais gosto na vida Cavalgada é o que mais gosto na vida Cavalgada é o que mais gosto na vida Cavalga nos causa grande emoção Olha a fila pessoal Vamos lá de dois em dois A festança tá bonita E a cerveja vem depois O bailão tá preparado O churrasco tá na brasa No trote, galope, carreira Subindo e descendo a ladeira É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa Cavalgada é liberdade Cavalgada é terapia Cavalgada é amizade Cavalgada é alegria Cavalgada é minha grande paixão Cavalgada é o que mais gosto na vida Não tem hora de chegada ou partida Cavalgada é causa grande emoção Cavalgada nos causa grande emoção Olha a fila pessoal Vamos lá de dois em dois A festança tá bonita A festança tá bonita A cerveja vem depois O bailão tá animado O churrasco tá na brasa No trote, galope, carreira Subindo e descendo a ladeira É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa E aí E aí Música É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa Abra o seu coração e deixe de cara amarrada Arrei o seu cavalo amigo e amiga E vamos nós pra cavalgada Arrei o seu cavalo amigo e amiga E vamos nós pra cavalgada No lombo de um bom cavalo De um burrico ou de um jumento Venha se juntar a nós Não tenha constrangimento No estalo da ferradura Deixa a poeira subir Cavalgada é festa boa pra quem quer se divertir Cavalgada é liberdade Cavalgada é terapia Cavalgada é amizade Cavalgada é alegria Cavalo é minha grande paixão Cavalgada é o que mais gosto na vida Não tenho hora de chegada ou partida Cavalgada e causa grande emoção Cavalgada nos causa grande emoção Olha a fila pessoal Vamos lá de dois em dois A festança tá bonita E a cerveja vem depois O bailão tá preparado O churrasco tá na brasa No trote galope carreira Subindo e descendo ladeira É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa Cavalgada é liberdade